Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, videozinho de comprinhas, porque é óbvio que eu não fiquei todos esses dias sem comprar nada, inclusive tem algumas coisas aqui que já chegaram a ó, e eu já tô usando, já usei, já, enfim, tem coisa de farmácia, tem coisa de Shopee, tem perfuminho, tem de tudo, tem coisa de cabelo, coisa de maquiagem, tem de tudo, né? Nessas comprinhas, gente. Vou começar pelas coisinhas que eu comprei na farmácia, já tirei da sacola, gente, porque assim, há uma zona aqui e eu preciso mostrar pra vocês. Eu comprei, gente, este algodão aqui da Dengo, que eu já mostrei pra vocês a outra vez que eu comprei, e eu gostei muito, ele vem bem mais que sem algodões, tá, gente? Porque ele vem por gramas, né? Ele vem 70 gramas, eles são mais durinhos, bem fininhos, mais durinhos, só que quando tu molha, gente, ele fica mega macio igual, e, gente, rende muito, não solta um fiapinho, meu novo algodão em disco favorito. Amei, 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 e ele sai super mais em conta do que os da Bella Cotton mesmo, que ela já era super baratinho. Comprei, ó, óbvio, um removedor de esmaltes, esse da Frambela, que vocês sabem, que eu amo. Gente, desde que eu parei de usar acetona nas minhas unhas, as minhas unhas pararam de quebrar de uma maneira surreal, fortaleceram muito. Então, assim, lógico, eu tenho outros cuidados com as unhas, volte meio, eu corto elas, porque elas acabam ficando muito compridas, e elas crescem muito rápido. Mas, assim, gente, desde que eu parei de usar acetona, assim, a mudança foi drástica, então, assim, vale muito a pena fazer a troca aí por removedor, tá, gente? Comprei, gente, dois sabonetinhos, esse aqui foi no mercado, dois sabonetinhos Dove, esse aqui é o Go Fresh, tá estourando a luz, né? Go Fresh, e o de Carité, os dois que são os meus favoritos, né? Estava sentindo a necessidade de um sabonete mais hidratante, bem hidratante, então quero colocar lá no meu banheiro, porque, assim, faz muito tempo no uso Dove, e eu tava com saudade, gente. Então, eu comprei esses dois sabonetinhos da Dove. Também na farmácia, esse aqui eu já usei, eu comprei esse Cicatrifuse, a São Paulo aqui da Inoar, ó, já dei uma ousadinha, como vocês podem ver. Como eu tenho muito cabelo, só que não, né, vocês podem ver que é uma ousadinha aí, olha que eu passei bastante produto no meu cabelo. Assim, ainda não sei se eu gostei, tá, gente? Ele deu um efeito bem reconstrutor e não de plástica, não reduziu o frizz nem nada, enfim, tá? Mas, vamos aí usar mais vezes, que às vezes até o uso do shampoo ou o fato do meu cabelo não estar precisando dos nutrientes que tem aqui, pode ser que não tenha nada muito certo. Mas, enfim, é uma ampola, ela deu um efeito de reconstrução no meu cabelo, mas, assim, deu uma boa encorpada nos fios, eu gostei. Mas, assim, não foi amor, não deu muito brilho, nem nada, ficou bem estranho, mas, tudo bem. Comprei essa agona micelar aqui, agona é bom, né, da Cicatrifuse, gente, que, assim, 380ml, ela já tava num preço, assim, ó, foda, que era R$19,90, e ela baixou mais, eu paguei, acho que nem R$16,00, essa água micelar, porque a validade dela tá próxima, tá, gente? Mas, sinceramente, eu uso a água micelar assim, que eu uso todos os dias, então, não vai interferir em nada, então, o produto de limpeza não é nada que vai interferir aí, que os ingredientes vão estragar, não. Então, eu comprei ela e, gente, é muito grande, muito grande mesmo, tomara que eu goste, nunca usei a água micelar da Cicatricure, vamos ver. Mas, geralmente, a água micelar não tem muito mistério, né, são bem parecidas. Eu comprei também, gente, um Curvex, porque o meu, assim, a borrachinha já tá estourada, eu já abri, mas eu não usei, ainda vem com uma borrachinha extra. Comprei na farmácia também, e ele é assim, o meu era de enganchar os dedinhos, vamos ver se eu vou me acostumar a segurar isso aqui, porque é bem mais ruim de segurar, assim, então, de enganchar os dedos. Eu não consigo me ver sem Curvex, gente, porque o meu cílios é ladeira abaixo. Então, eu tenho que, né, tacar um Curvex neles pra eles poderem, né, ficar levemente ladeira acima, tipo isso. Aí, gente, não contente, eu comprei no Shopee uma caixona que veio com o kit shampoo, condicionador, máscara e ampoula gigantesco da Inoar. Que é esse aqui, esse meu shampoo, de um litro, gente. Ele é o Resistance Fibra de Bambu, né, que ele ajuda aí, né, a reparação, resistência, auxilia no crescimento, ele tem biotina na fórmula, ele é liberado low pool, já estou usando há dias, gente, gostei muito, inclusive, acho que meu cabelo tá bem brilhosinho, assim. E ele deu uma encorpada mesmo nos fios, assim, tá? E veio o condicionador. Tem lá na farmácia onde eu trabalho também pra vender, inclusive, está na oferta por 44, se eu não me engano. Shampoo e condicionador de litrão, gente, eu quero ver eu usar tudo isso. Eu já até separei umas garrafinhas aí, já botei um pouco dentro pra dar pra minha mãe pra ela testar. Mas, assim, eu senti bastante, assim, que deu uma encorpada, meu cabelo é extremamente fino e eu estou gostando, o cheiro, gente, o cheiro, o cheiro disso é surreal de maravilhoso. Surreal de maravilhoso, eu tô apaixonada no cheiro dele, gente. É meio ruinzinho de carregar e tudo mais. Junto com ele veio a ampola, que essa eu ainda não usei, que é da fibra de bambu também, né, diferente daquela que é cicatrifios. Então, vamos testar. E também a máscara, a máscara eu já usei, gente do céu. Ela deixou o meu cabelo um espetáculo, eu achei que ela ia dar um efeito mais áspero, mais rígido, né, efeito de reconstrução, mas ela deu um efeito de reconstrução com nutrição no meu cabelo. Eu amei muito. Então, ele tem o bambu, o bambu ajuda muito a fortalecer os fios, tem a biotina. Gente, ele tem tanta coisa nessa fórmula aqui, que misericórdia. E ajuda muito, muito, muito a restaurar o cabelo, tem o cabelo bem fragilizado, bem quebradiço. Acho que vai gostar dessa linha. Também comprei no Shopee, gente, um blush, porque eu tava na saga dos blushes desde que o meu da Duda Fernandes acabou. Eu queria comprar o da Duda, porém, todavia, entretanto, tava esgotado no site. E no Shopee eu achei na lojinha da Daisy, da irmã da Duda. Só que, assim, tinha que pagar a frete, a não ser que eu comprasse acima de 50 reais. Eu não ia comprar acima de 50 reais e não ia pagar 20 reais de frete. Me nego. Então, eu tava lá pesquisando e achei este blush aqui, da Dalla Makeup, que é o Blush Universal. E eu achei ele muito bonito, achei a cor um pouco similar à Yves. Acabei dando uma pesquisada no YouTube, dando umas olhadinhas. Gente, ele é maravilhindo. Eu vou desligar a luz aqui um pouquinho. Opa, eu aumentei a luz. Pra vocês verem os brilhinhos. Olha só. Gente, ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. E, assim, eu amei, já tô usando. Não sei se vai dar pra ver com a luz, eu vou apagar a luz de novo. Ó. Ele tem bastante brilho. Mas, gostei bastante, foi 12 reais. E veio por transportadora, porque esperar os correios, assim, tá impossível. Impossível. Mas, gostei bastante do blush. Achei que valeu muito a pena, compensou. Só que ele tem bem mais partículas de brilho do que aquele da Duda. Então, assim, tem que dar uma cuidadinha pra não ficar aparecendo o sol. Mas, eu gostei, mesmo assim. E, também, gente, eu comprei um perfume que eu tinha ganhado a amostrinha, o dia que eu fui no Boticário. E eu gostei muito. A controvérsia, muita gente reclamando da fixação, da projeção, enfim. Mas, ele é um perfume um pouco mais delicado mesmo. E eu acabei comprando o quê? O Celebre, a sua força. Assim, já usei, porque eu já tinha usado a amostrinha, então... Vou fazer vídeo dele, mas eu gostei muito. Eu achei ele muito delicioso. É um perfume delicado, é um perfume fresco e doce ao mesmo tempo. Ele me lembra, não sei se é coisa da minha cabeça, alguma coisa nele. Não é igual o perfume, mas ele tem uma vibe que me lembra muito o falecido Florato Emotion, gente. Não sei por quê, mas alguma coisa nele tem alguma pegada que tem no Florato Emotion também. E eu amei esse cheirinho, tá? E, por último, mas não menos, já acabou. Nossa, aparecia tanta coisa. Era só o tamanho das coisas. Eu também comprei este e ainda não usei. Chegou a semana passada e eu ainda não usei, gente. Que é o Ecos Capitiu. Comprei lá no espaço da nossa consultora, a Ana. Vocês ganhem descontão, gente. Aproveitem, porque tem um desconto babado. Sempre deixo o link aqui no bloco de informações, junto com o cupom de desconto pra vocês. Tá rolando promoções assim, ó. Já esquenta a Black Friday maravilhosas. E vocês ainda ganham mais desconto ainda no final da compra de vocês. Então vale muito a pena. Eu dei uma borrifada só no braço do dia que ele chegou. Eu achei ele na vibe do Essencial Estilo. Que eu não tenho mais na minha coleção, mas eu tenho ainda um decante dele. Mas assim, né, lógico, ele é um frescor. Gente, é muito gostoso. Vou usar ainda. Não testei como eu falei, né. Dei uma borrifadinha no braço quando ele chegou. Mas assim, aparentemente gostei. Muito, 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 muito. Eu adoro os perfumes da linha Ecos. E assim, são fragrâncias assim, bem leves. Mas tem umas que não são tão leves assim, né, gente. E aqui ele diz que é um floral leve. O que ele diz aqui? É envolvente feminino. Uma fragrância composta por nuances de flores delicadas. Que são combinadas com a pimenta rosa. E ressaltam o lado adocicado e especiado do capitil. Óleo essencial amazônico. Que revela um fundo de madeiras confortáveis. Sinto um lado amadeirado. Um lado apimentadinho também. Muito gostoso. Gostei bastante. Vamos testar aí na pele como é que ele se comporta. E é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas. As coisinhas que chegaram por aqui. Eu acho que eu não me esqueci nada. Mentira. Eu esqueci, viu? Ainda bem que eu olhei pro lado. Junto com esse kit aqui, tá, gente? Veio também o living. Kit daí no ar. Também veio o living. Olha aí. Ele é um creme bem denso. Então eu tenho que passar bem pouquinho no meu cabelo. Se não pesa. Mas eu gostei. Eu achei que ele ia pesar muito e não pesou. Tá bem soltinho o cabelinho. Passei ele hoje. E tá aí. Meio espatifado por causa do vento, que eu tô com o ventilador aqui. Mas tamo aí, né, gente? Mas eu gostei bastante dessa linha aqui, gente. Gostei mesmo. Tem várias linhas dessas kits de litrão. Então eu acho que vale muito a pena. E isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês já têm alguma dessas coisinhas que eu mostrei pra vocês. Se vocês gostam. Se vocês já testaram esses shampoos aqui daí no ar. Me contem o que vocês acham que eu quero saber. Lógico, é da cabelo, né? Tem uma necessidade diferente. Mas é isso, então, gente. Não esquece de deixar um joinha. Nossa. Se tu gostou do vídeo. E se tu tá chegando aqui, caiu de paraquedas aqui no canal e gostou, se identificou de alguma forma, aproveita e já te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar ligadinho nos próximos, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.